o látios o látios apareceu no final cara mas enfim a vida vida como ela é vamos falar com esse doutor aqui que que ele tá ó é você você ajudou me ajudou em petalburg é o capitão stern me informou da sua chegada muito obrigado se você se a gente tivesse numa chuva eu eu me tomaria banho na chuva só para te agradecer é para você o mais maravilhoso treinador eu tenho boas notícias recentemente a gente desenvolveu um novo tipo de pokebola e eu quero te dar como apreciação da sua ajuda olha só repeat ball eita a pokebola para gente capturar pokémons que a gente já capturou uma pokebola assim é para quem tá no competitivo essa pokebola é o seguinte você quer ter um pokémon da hora de um tipo claro rapidão antes que a gente continue raciocínio vamos dar uma olhada nessa na região do zig zag um habitat aqui mesmo aqui a gente pode encontrar então beleza vamos capturar um zig zag um vamos dar vamos ver se a gente consegue capturar um daquele jeito né vamos vamos até sair ali ó ali ó ali tem um pokémon velho vamos devagarzinho nele dependendo a gente pega esse só que eu acho que isso aqui não é um zig zag um né ele fez um barulho estranho ali era um taylor era um taylor beleza bom a gente não quer um taylor a gente quer um um zig zag um então vamos continuar procurando aqui um 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 zig zag um desses que aparece ó vamos ver o nosso radar tem que opa é mas nem um taylor de novo eu não quero um taylor os taylor podem ir embora vamos ver se a gente sai e entra por exemplo vou entrar nessa 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 casa aqui e vamos voltar vamos ver se a gente se a gente consegue encontrar algum zig zag um com o rabinho para fora Ó, eu tô escutando no meu lado direito. Ah, ali. Tá, vamos lá. Muito devagar. Muito devagar. Vamos dar uma rastreada nele, cara. É isso aqui, né? Vamos dar uma rastreada nele. Ele tem uma potion. Esse é o diferencial dele. Ah, tanto faz, né, velho? Ele não vai ficar no time, provavelmente. Vamos lá, vamos lá. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho, pra gente poder pegar ele. E... Beleza. A diferencial dele é que ele tem uma poção. Não é um diferencial, diferencial, né? Então, bora lá. Nosso Blaze, quem tá pronto, ele vai botar um medo nele, pelo menos. E vamos jogar uma Great Ball nele. Acho que ele vai ficar de primeira se a gente jogar essa Great Ball. Vamos ver se ele vai ficar. Mexeu uma. Mexeu duas. Mexeu três. E é isso aí, capturamos. Zig Zagum foi capturado. Foi pego. A gente conseguiu experiência. Olha só que interessante. Eu não sabia que capturando pokémons a gente conseguia experiência. Só em alguns jogos tem isso, né? E normalmente são nos de fã, né? Cara, se alguém quiser ser o Zig Zagum, pode dizer aí nos comentários. Porque, dependendo... Dependendo, ele pode ficar até no time. Porque ele não é um pokémon muito... Que a gente costuma ver em times, né? E às vezes a gente pegar um pokémon que pra todo mundo é meio ruim e a gente segurar ele. Pode ser interessante, ó. E como eu falei pra vocês, Zig Zagum é... Pode usar Surf. E a gente vai colocar o Surf no Zig Zagum. A gente vai colocar no lugar de ter Whip. Maravilha. Conseguimos agora colocar a Surf no Zig Zagum. Agora a gente pode finalmente seguir o nosso caminho. Com muito menos tempo que eu achava que ia gastar. Ainda bem que eu lembrei desse lado aqui, cara. Ui, é só. Tinha um pokémon ali, não tinha? Tinha um pokémon muito doido ali escondido, velho. De repente ele entrou no chão da caverna. Maneiro, maneiro. Achei da hora. Nunca tinha visto isso aí na caverna, né? Esse esquema de... De captura. E beleza. Vamos agora rumo à... Direita. Cara, aqui só tem esse campeonato de beleza, né? Dos pokémons. Enfim, vamos seguindo pra direita aqui. Pra gente poder chegar lá no... Tem várias berries ali também, mas eu acho que eu vou seguindo pra cá. E vamos finalmente seguir a história do Alpha Sapphire, né? Vamos vindo pra cá. Indo pra direita. Furar um caminho aqui, por isso que a gente entrou por aqui. E finalmente vamos conseguimos... Que agora que conseguimos o nosso surf, a gente vai poder vir aqui na beirada d'água e surfar pro outro lado. Uh! Partiu! Pronto, acabou já. Tá, vou... Olha só, rapaz. Ele deu uma vara de pescar pra gente. Maravilha. Agora a gente pode até ver um pokémon mais interessante, né? E olha só os... Os entrevistadores. Vamos batalhar com eles aqui antes da gente finalizar o episódio. Magneton. E Lodred. A gente vai jogar a dupla do sinistroso, que é o Lauan e o Dan. Vamos mandar um Blaze Kick aqui no Magneton. E um Force Palme bem dado na cara do Lodred. Ele pode ter Sturdy. Não, rodou de uma vez. E agora um Force Palme boladão. Vai, vai, vai. O Zig Zag 1 foi pro 8, pro 9. Force Palme. Pou! Super efetivo, já levamos ele também. Conseguimos a experiênciazinha. O Lauan foi upor pro 37. Maravilha. E o nosso resto do time também conseguiu a experiência. O Zig Zag 1 upou um nível. E beleza. E agora eles vão entrevistar a gente, provavelmente, né? Igual que a gente derrotou eles. Bebam água! Foi o que a gente falou. Você lembra disso aí que você falou depois de batalhar com a gente? Eu nunca, nunca vou esquecer dessa coisa. Ainda bem que você nunca vai esquecer de beber água. Você gostaria de ser entrevistado novamente? Sim. Tá, eu preciso que você descreva o seu sentimento sobre batalha. Mas tem que ser de forma curta e doce. Vai. Cara, a gente pode falar o seguinte. GGWP. É isso que a gente vai falar. Pronto. GGWP. É isso aí. Uau. Isso aí é perfeito. É perfeito, sim. Eu queria ter esse sentimento que você tem... Não, eu tenho o sentimento de que esse programa de TB vai ser ótimo. Tem uma chance de... Da gente ir ao ar no Bud's Neve. Então tenha certeza de que você vai estar vendo a gente, beleza? Então a gente te vê depois. Beleza. Eles ficaram ali, né? Ih, rapaz. Viu o barulho de um bicho aí? Um barulho de um pokémon aí. Bom, eu vou fazer o seguinte, guys. Ih, rapaz. Ó o Steven. Olá. Nós nos encontramos em Granite Cave, não foi? Não. Eu lembro. Eu lembro disso. É o Pandex. Não é? Que bom te ver aqui mais uma vez, indo na sua jornada. Bom, Pandex. Esse mundo é vasto e tem vários pokémons. E eles vêm de vários tipos. Você é uma pessoa que cria diferentes tipos ou você gostaria de crescer só com um tipo? Eu fico imaginando que tipo de treinador pokémon você é. Quer batalhar? Não que seja alguma coisa que me preocupe, mas de alguma forma eu vejo que... Eu estou esperando pra saber o que você vai falar. Bom, eu suponho que eu devo ir embora. E eu espero te ver de novo depois. Rapaz, olha o tamanho das gramas que tem ali. Ih, o que é isso? Ih, olha um pokémon ali fazendo barulho. Hum? Ó o Latios! O Latios apareceu. Ih, rapaz. Latios! Chua! Você quer que a gente vá em algum lugar com você, Pandex? Venha comigo. Latios, eu acredito que você veio até nós para pedir ajuda. Se esse é o caso, vamos lá. Ele vai pegar a gente, velho. Vai levar a gente! Que isso, velho! Olha que viagem! O Latios voando por aí com a gente. Que maneiro, velho! Olha, tem uma ilha! Isso aí eu acho que não teve no Pokémon Esmeralda não, né? Emerald. Meu amigo, nós chegamos! Obrigado, Latios! Ih, rapaz! Eu não sei o que é isso. Ahn... Tá, alguma coisa... Não sei o que... Mas tem alguma coisa estranha. Parece que tá tudo normal, mas tem alguma coisa estranha. Tem um sentimento diferente. É... Parece que eu estou andando num sonho ou uma ilusão. Uma vez eu escutei uma velha fábula de dois Pokémons que viveram nessa ilha e guardaram alguns segredos sobre uma grande forma de evolução, a Mega Evolução. Será que é algum elemento perigoso e está aqui por causa disso? Bom, a gente deveria ir indo. Tá, guys. Eu vou finalizar por aqui. Depois a gente descobre qual que é o segredo do Latios, né? Vamos finalizando por aqui. Mais pra frente a gente vê mais algumas coisas aí sobre o mistério do Latios e da Mega Evolução. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal e divulga pra seus amigos pra ajudar o canal a crescer, pra vocês verem o que vai acontecer depois, né? Então é isso. Valeu e... Falou! Tchau! 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 Tchau!